O filme de hoje é um filme que eu fui assistir sem ter a menor ideia do que se tratava E me surpreendeu Me deixou com raiva, com agonia E mais um monte de coisa que eu não sei explicar Hoje a gente vai falar de mãe Se você não me conhece, eu sou Léo, você está no cinema ao quadrado A trama gira em torno do casal formado por Jennifer Lawrence e Javier Barlin Que vive em uma grande casa isolada Que sofreu um incêndio no passado Diariamente a personagem de Jennifer Lawrence se dedica a construir a casa Enquanto seu marido e poeta, vivido por Javier Barlin Está passando por uma crise criativa O relacionamento deles é testado quando os estranhos começam a aparecer do nada na casa deles E esses estranhos vão criando eventos que vão tomando proporções cada vez mais catastróficas Dizer sobre a trama de mãe envolve entregar diversas interpretações, alegorias E críticas da nova obra O longa é desafiador, ousado Um filme que ainda vai ficar por muito tempo nos nossos pensamentos Basicamente, podemos alegar que é um filme sobre o ego masculino O instinto feminino Pessoas que esperam mais do que você tem a oferecer É um retrato de uma forma horrível Fascinante e perturbadora O longa tem inúmeras interpretações É uma crítica de caráter ecológico O processo criativo de um artista Uma alegoria sobre o Antigo e o Novo Testamento Ou uma crítica sobre a alienação de seitas religiosas Acredito que cada espectador interpreta isso de uma maneira E me parece que esse foi o objetivo do diretor mesmo O longa se passa dentro da casa do casal E é centrado na personagem de Jennifer Lawrence A mãe É do ponto de vista dela que observamos a trama Acompanhamos todos os passos com planos fechados Imagens em primeiro plano Câmeras subjetivas Uma atmosfera perturbadora Que sufoca e nos passa uma sensação de estar preso Então, assim como a mãe, somos refém Não temos controle sobre os eventos caóticos Que vão acontecendo em nossa morada A opção do cineasta pelo silêncio é precisa E o design sonoro Opta por efeitos sonoros e sons específicos Que marcam o ritmo Criando tensão e uma sensação de incômodo Ficou curioso? Corre lá assistir Depois volta aqui e me diz o que você acha Beleza? Até o próximo vídeo